A RENO OEST, empresa do grupo Quimigal, e a Carriço Cogeração, empresa da Galp Power, celebraram em 2000 um contrato para o fornecimento de energia à sua nova fábrica de sal, a ser construída no Carriço, em Pombal. Para realizar este fornecimento, foi construída uma central de cogeração de 30 MW elétricos e 43 MW térmicos. A central foi construída para ter uma disponibilidade média de fornecimento de 96%, o que corresponde a um serviço em contínuo de 8.400 horas por ano. E é assim que a Galp Power garante um serviço de fornecimento de energia competitivo, inovador e de elevada qualidade. Galp. A sua energia positiva.